Vamos ficando aqui ó, ó, tá ali ó, tá ali ó, ó nossa manita mano, meu deus do céu, é 2, é 2, é 2, é 2, vamos lá, vamos lá, salve, salve pessoal, beleza aqui, quem fala é o Caixares, e no vídeo de hoje pessoal estamos aqui de Tiranossauro Rex adulto, o Apex mais requisitado do jogo e mais difícil de tá conseguindo nossa fase final aqui, que é a fase adulta, e bom galera, vamos tentar sobreviver, tentar fazer alguma parceria aí, quem sabe um Rex de boa fé queira, fazer uma duplinha aí pra gente tá caçando alguma coisa, E eu estava aqui descansando um pouco e eu tinha esse, tem um Spinosauro aqui galera, que já está me cercando já há algum tempo, eu não sei porque ele tá me rodeando tanto aqui, eu vou tentar dar uma olhadinha nele, opa, olha só que maravilha, vamos ver, opa ele aqui ó, opa, opa, olha ele ali, é meu amigo, hoje talvez não seja seu dia de sorte, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar, tá caçando ele agora, ai, ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, socorro, socorro, isso, boa, conseguimos, ai, ué, cadê, por que ele não tá, ai, vamos lá, vamos lá, vamos tentar encher nossa fome, nós estamos já com cerca de 70% com fome já, olha só, tem umas duplinhas ali galera, muito bom, Tem mais dois, será que são adultos ou filhote? Olha só, conseguiu, caramba, boa Caramba, meu, tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas tudo bem Conseguimos estar finalizando aqui o espino Vamos estar enchendo aqui, eu acho que ele era sub, galera, acho que não era adulto, não Por isso que acho que talvez ele não tenha encarado, será que ele deslogou ou nem vi, galera? Não sei, vamos enchendo aqui então a nossa fome Agora é ficando 100% Vamos lá, ah, o que? Como assim? Mas já? Nossa, agora não consegui nem encher a minha fome, caramba, o louco Esse espino tava magro, tava com fome, menino Caramba Vamos lá, tem um ovo aqui do lado me cercando Deixa ele aí Bom, bora aqui na planície então agora um pouco O dia já está começando a amanhecer já Isso vai nos facilitar talvez um pouco Na verdade muito, né? Opa, ouvi o trike Aqui na planície eu acho, hein? Será que é adulto? Ai, ai, ai Caramba Esse ovo, olha só que ousado Dono mordido em mim ainda Ah, rapaz, cuidado, hein? Se ficar assim, dando mordido aos poucos Vamos dar uma ameaçada nele aqui Ai, correu, correu Caramba, mano Vamos dar uma olhada aqui embaixo então Quem sabe a gente consiga estar tentando achar Alguma outra presa Que a gente está conseguindo fazer uma caçada E vamos lá Vamos atrás daqueles dois ali Porque estou achando que eles são filhotes, galera Não são nem adultos Não consegui nem ouvir o som deles Bem provável que sejam filhotes E eu acho que por aqui também tem algum trike, galera Bom, vamos lá Vamos manter a nossa preciosa cautela aqui Será que eles estão lá no panthana? Nossa, vai ser meio complicado, hein? Se eles estiverem por lá Principalmente por Ter muito spin e daino lá Então a gente fica Um pouquinho vulnerável, quem sabe Opa É Ah, não, o que é aquilo ali? Ah, não é nada Assustei agora Achando que era Algum outro Carnívoro Vamos lá, vamos lá Vamos tentar dar uma olhadinha ali embaixo Olha só Eu estou achando que são Realmente filhotes Infelizmente Infelizmente a gente Acabou entrando em uma pack de filhotes aqui Mas vamos lá Vamos lá Quem sabe Alguém está na nossa fase sub E a gente consegue estar Ajudando ele, né? Vamos estar se aproximando aqui Bem devagar também Opa Vamos ficando despertos, galera Já está chegando perto da Red Redwood aqui do lado já É um pouquinho perigoso ali também Vamos lá, vamos lá Estamos chegando Ah, é Não estou ouvindo nem o som de passos Então devem ser realmente filhotes Vamos lá Vamos estar se aproximando aqui É Infelizmente Caramba, que tristeza Para o nosso Rex Achei que a gente ia estar Conseguindo a companhia de algum adulto aí Mas não A gente ainda é um Rex Opa, opa Que isso? Que isso? Opa Ah, não, galera É adulto Sim, caramba Muito bom Muito bom De conseguir aqui Com uma duplinha Bacana, galera Bacana Muito bom Olha só E aqui embaixo Será que é o quê? Olha só Ele caçou aquele tri Que a gente estava ouvindo Olha só Muito bom Muito bom Caramba, olha só Bacana Aqui, ó Uma familiazinha aqui O macho deve estar cuidando Desse filhote aqui Já há algum tempo Já, talvez Muito bom, galera Muito bom Olha só Conseguimos entrar Então num grupinho aqui Para a gente conseguir Fazer algumas caçadas Vamos lá Tem uma carcaça aqui em cima A gente podia estar Se alimentando dela Ixi A gente não passa aqui Caramba Tem que dar a volta Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Opa Aqui, ó É um Cerato Sub É um Ceratinho Sub Muito bom Se a gente consegue dar uma mordidinha Oh, muito bom Olha só A gente está conseguindo Então encher a nossa fome aqui 100% Caramba, meu Esse aqui estava cuidando Muito bem, né, galera Caramba Muito bom Vamos lá Vamos deixar essa carcaça aqui Para o filhote Será que a gente consegue Estar pegando ela Está locomovendo ela daqui Para não ficar também muito Opa Deixar um pouquinho mais Perto da água E do filhote, né Talvez assim O filhote Ficar tanto tempo exposto, né Opa, pegamos Vamos levar aqui Para o filhote Tem um trackzão Ali para ele Já também Mas vamos deixar Por aqui, né Deixar aqui Perto dele Assim ele consegue Estar se alimentando Das duas Opa, opa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quê Não acredito Doze segundos depois Voltamos aqui de novo Tivemos um pequeno Contratempo aqui Quem sabe Opa, opa Que isso Tinha Tinha um espino aqui Eu juro Ele está aqui Ele está aqui Nossa, acho que ela vai pegar Acho que ela vai pegar Para o filhote Vamos ver Eu estou bem tranquilo Na verdade Acho que a gente não tem Essa necessidade De estar caçando Eu não sei se ela Queira caçar para o filhote Mas acho que a gente Não vai precisar Ela vai pegar Eu não acredito Acho que não precisa Não Pode deixar Pode deixar Vamos sair daqui Vamos voltar O filhote está aqui Para trás ainda Vamos lá O espino deslogou Caramba Ficou com medo O homo está retornando Aqui então Agora Cadê as carcaças Que estavam aqui Cadê Ela está aqui O trikezão Está aqui ainda A carcaça dele E a minha Eu não entendi O que aconteceu Para eu ter Morrido Mas tudo bem Estamos aqui De volta Acredito Que futuramente Eles vão estar Melhorando Esses erros Infelizmente Foi um bug Muito feio Agora Bom Vamos lá Vamos estar protegendo Por aqui Mantendo esse Filhote em segurança Alguns momentos Depois Estamos ouvindo Alguns alos Acredito Que o nosso Macho está Indo ali atrás Nosso Irmão Aqui Vamos lá Estar ajudando Ele lá Acho que ele vai Tentar caçar Algum halo Galera Não sei O que ele vai Tentar fazer E eu quero Estar bem Perto disso O filhote Vai ficar bem Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Ver o que ele vai Querer caçar Agora Galera Opa É um titã sub Titã sub Agora Confirmado Agora Depois desse som Opa Vamos estar indo Aqui Opa Está ameaçando Está correndo Ali Opa Opa Vamos ficando Aqui Está ali Está ali Está ali Olha Nossa Manito Meu Deus do céu É dois É dois É dois É dois Vamos lá Vamos tentar Eliminar Aqui Caramba Caramba Boa Boa Conseguimos Grudamos Caramba 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 Colou Colou Atrás Colou Atrás Colou Atrás Tem erro Agora Boa Conseguimos Eliminando Um Boa Cadê o outro Agora Caramba Nossa Senhora Eu fiquei Assustado Agora Com essa Leve Bugada Caramba Mas Conseguimos Estar ali Vendo Os dois Alossauros Que estavam Dando Alvoroço Caramba Ele foi Para cima Que eu nem Vi Direito Eu não Achei Que ele Fosse Pegar Mesmo Caramba Nossa Eu preciso Estar Me Recuperando Também Eu vou Estar Indo Aqui Nessa Outra Carcaça Aqui Que eu Já Estava Atrás Dela Vamos Cadê Ela Ixi Maria Sumiu a Carcaça Caramba Ah Tá aqui Embaixo Tá aqui Embaixo A carcaça É boa Essa daqui Vai ficar Então Para mim Já Como eu Eliminei Ela Vou Tentando Encher Minha Fome Agora Mas Na verdade Preciso Recuperar Caramba Meu Os dois Alossos Fizeram Uma estratégia Incrível 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 Mesmo Fizeram Uma bela De uma Caçada Em dupla Mas O nosso Rex Foi um Pouco Mais Eficiente Caramba Mano Tcham Vou Tá Comemorando Muito Bom Muito Bom Agora É só A gente Aguardar Aqui Encher Nossa Fome Por Completo Seis Horas E Meia Depois É Galera Conseguimos Então Tá Se Recuperando Aqui Do Sangramento Do Alu Nossa O Alu Dá Muito Sangramento Eu Acho Que Ainda Estou Tomando Um Pouco De Sangramento Acredito Minha Tela Ainda Deve Tá Quase Tela 1 Oficialmente Caramba Foi Bem Complicada Essa luta Agora Tivemos Um Pouquinho De Lag Devido O servidor Está Bastante Cheio Hoje Então Quanto Mais Gente No Servidor Acaba Prejudicando Um Pouco Se você Entra No Servidor Com Poucas Pessoas Então Isso Acaba Melhorando Um Pouco Seu Ping Seu FPS Acaba Melhorando Bastante E Meu Deus Minha Tela Está Ficando Um Pouco Vermelha Caramba Mano O halo Dá Muito Sangramento Sério Mesmo O outro Machos Que Está Se Recuperando Ainda Vamos Estar Sentando Aqui Então Para A gente Estar Se Recuperando Mal Um Pouquinho Opa Vou Mudar Aqui Também Acho Que Amizade Opa 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 Que Isso Que Isso Que Isso Que Isso Que Isso Opa Meu Deus Do Céu Que Susto Que Ele Veio Agora Outro Rex Aqui Com A gente Opa Será Que Ele Vai Ah Não Temos Tomar Cuidado Galera Caramba Mano Tem Duas Carcaças Pelo Que a Outra Está Muito Escondida Da Gente Opa Acabou Uma Aqui Vamos Estar Indo Para Outra E Minha Tela Está Ficando De novo Vermelha Meu Deus De Céu Opa 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 Flete Não Pode Outro Rex Ele Vindo Será Que Ele Vai Querer Arrumar Treta Com A Gente Galera Eu Não Estou Numa Condição Muito Boa De Estar Enfrentando Agora Um Rex Caramba Mano Vamos Ficar Esperto Aqui Com Ele O que Será Que Ele Deve Estar Pensando Ai Tem Uma Carcaça Ali Galera Que Eu queria Muito Estar Indo Nela Agora Vamos Ver Se A Consegue Está Indo Ali Decompôs E Já Foi Caramba Mano Infelizmente Infelizmente Nossa Carcaça Acabou Já Se Decompô Ai Galera Olha a minha tela Como está Ficando Ainda Caramba Mano Vamos Sentar Aqui Recuperar Acredito Que Sangramento Do Alan Demore Um Pouco Mais O que Eu Pensava Caramba Olha lá O Rex Acabou De Ir Embora Caramba Muito Bom Muito Bom Isso É Melhor Para A gente Acho Que Mais Um Rex Seria Problema Para A gente Estar Tentando Alimentar Ele Também Né Três Rex Já É Difícil Dois Na Verdade É Difícil Imagina Três Caramba Mano Muito Bom Então Acabou Indo Embora A gente Ficou Aqui Acho Que O Filhote Acabou Ficando Para Trás Caramba O Filhote Aqui O Filhote Está Invocado Opa Será Ele Vai Morder Tá Mordendo O Filhote Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que Isso Conseguiu Tá Eliminando Caramba Que Isso Mordendo Nosso Filhote Caramba Mano Que Ligeiro Ainda bem Que A gente Foi Rápido Agora E Conseguiu Tá Defendendo Ele Que Ousadia Rapaz Olha Isso Eu Tô Falando Esses Rex Hoje São Tudo Maluco Mano Esses Caras Invocam O Espírito Do Cozer Caramba Mano Vamos Tentar Então Aqui Tá Se Recuperando E O Vídeo Também Vai Ficando Por Aqui Pessoal Obrigado Por Ter Assistido Mais Uma Vez Um Forte Abraço Olha Se Acabou De Ficar Sub Caramba Na Hora Muito Bom Muito Bom Beleza Pessoal Isso Caso Você Não For Inscreva No Canal Se Inscreva No Ative Sininho Compartilha Deixe Deslike Caso Você Também Não Goste Beleza Pessoal Isso Desculpa Pelo Lag Hoje Tá Um Pouco Difícil Devido A Tentado Um Servidor Muito Cheio Beleza Pessoal É Isso Valeu Fui Aguarde Por Favor Caramba Galera Olha Isso Eu Não Acredito Meu Deus Do Céu Perdemos O Nosso Irmão E Olha Isso O Rex Acabou Voltando Que atacando A gente Mas Consegui Tá Defendendo A gente Caramba Galera Olha Isso O O Rex Veio Do Nada Do Nada A gente Tá Vendo Beber Água Agora E Ele Acabou Vindo Em cima Da Gente Caramba Que situação Mas conseguimos Estar Defendendo Aqui O Nosso Mais Novo Aqui Conseguimos Estar Dando Nosso Sangue Para Defendê-lo Caramba Mano Olha Isso Que O O O Cara Que O Caramba A gente Vai Ter Um Bom Tempo A gente Ter Tag Ficando Aqui E Recuperar Esse Sangramento Agora Caramba Mano Que Trash Que Foi Agora Por Isso Pessoal É Isso Falou Fui Can Love Myself